Se a gente tem aí Rio Preto com uma sobrinha de vacina, Aracatuba também tem, ou seja, já está vacinando todos os grupos nessa segunda-feira, mas em Presidente Prudente a situação é bem diferente, viu? Faltaram vacinas, inclusive, para os grupos prioritários. Assunto para o Rubens Nakato, que aconteceu aí na maior cidade do Oeste Paulista, Nakato. Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Bom, todo ano é feita uma estimativa de público e por conta aí de alguns grupos desse público prioritário, acabou superando essas expectativas e por isso é que faltou vacina, já não tem mais aqui em Presidente Prudente. Para entender um pouquinho melhor dessa situação, eu estou aqui com a Elayne Bertacco. Elayne, para a gente poder entender o que aconteceu, esses grupos acabaram superando demais o que era esperado para essa vacinação esse ano. Bom dia. Bom dia. Como você disse, ficamos sem vacina na reta final, com uma cobertura abaixo do preconizado pelo Ministério. Então, o que acontece? O Estado, ele faz uma estimativa de público e grupos a serem atingidos. Só que 69 mil. Só que nós recebemos 64 mil doses. Lembrando aí que ainda no último dia, nós ficamos sem essas doses. Certo. Elayne, esse público, né? Esses grupos prioritários, você falou, ficou abaixo ainda do que é esperado. O que falta para atingir essa meta? O Ministério, ele preconiza 90%, e nós ficamos com 83%. Claro que aqueles grupos gestantes, crianças, ficaram numa média aí de 60%. Então, nós precisamos, sim, ter essas vacinas para que a gente possa imunizar ainda esses faltantes. A vigilância do Estado, ela entrou em contato com a vigilância municipal e disse, sim, que viria uma grade extra. Mas, enquanto não chega, ainda nós aguardamos essa grade para que a gente possa traçar estratégia e imunizar esses faltantes. O município já pediu urgência, inclusive, para o envio aí dessas vacinas? Desde o dia 28, nós ligamos, falando que nós ficaríamos, sim, sem essas vacinas. E o que foi informado é que eles não tinham as vacinas para fornecer ao município naquele momento. Só que agora, sim, a partir de sexta-feira, eles entraram em contato, como eu disse, dizendo, sim, que nós vamos receber. Mas, até o momento, não temos a vacina ainda. Certo. Eles enviaram, inclusive, uma nota aqui, viu, Casagrande, dizendo, a Secretaria Estadual de Saúde, dizendo que a divisão de imunização da Secretaria programou o envio de novas remessas à região de Prudente, que deverão ser destinadas ao município até amanhã, no dia 4, e que é de responsabilidade dos municípios fazer o controle aí desses estoques. Eu volto aqui com a Elaine. Elaine, diante dessa confirmação, você já disse, né? O Estado ainda não deu uma confirmação, pelo menos para a vigilância, que realmente venha amanhã essas vacinas para Prudente. Enquanto isso, o que nós temos que fazer é aguardar. E a população, ela deve ficar calma, porque a vacina, ela é uma das medidas de proteção. Mas, também, nós temos outras medidas. Lavagem das mãos, com água e sabão, uso de álcool em gel, evitar locais aglomerados. E, quando você for espirrato, se usar o lenço. Então, assim, tem essas outras, não só para gripe, mas para outras doenças também. Então, o momento agora, calma. Certo, Elaine. Obrigado pelas informações. Enquanto isso, é bom seguir essas dicas importantíssimas aí, porque a situação da gripe vem se agravando. Então, o pessoal tem que ficar atento. Casa Grande. Exatamente isso. Quem trabalha em locais fechados, escritórios, deixa a janela aberta para a circulação de ar, para evitar problemas ainda maiores. Valeu pela participação na Cato ao Vivo de Prudente. Então, o pessoal tem que ficar atento.